Ative agora o seu Windows original com a Central das Licenças, o site brasileiro com a melhor avaliação da internet, com mais credibilidade e suporte personalizado e tem até 0,800, há dúvidas totais. Na Central das Licenças você encontra Windows 7 até Windows 11 e vários offices no melhor custo, com nota fiscal, todas as formas de jogamento e até parcelamento em 10x sem juros. Mostrando o Windows 10 Home na hora de adquirir ou qualquer outro produto, você vai adicionar o cupom DEPLAY e aplicar para ter mais desconto ainda do valor de R$139,90 que é o para R$125,91. O envio é feito em apenas 5 minutos e após você receber o Key, você vai em Configurações, Windows Update e vai colar o Key e pronto, acabou os problemas de Windows falso. Dê preferência na melhor e brasileira com nota fiscal e credibilidade. Central das Licenças, links na descrição. Fala galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, galera, comprar um Playstation 3 em 2024, exato. O grandioso Playstation 3, né cara? Peraí que o meu tá no cabo aqui, pra vocês verem que é um console que eu ainda uso. Playstation 3 em 2024. Eu não gosto de Playstation 3 não, cara, só tem dois. Inclusive o FET, que eu acho mais bonito. E o vídeo hoje é dedicado a ele. Tem um desse aqui em 2024. É um assunto assim que vira e mexe tem gente perguntando. E até então eu vou expressar o que eu penso, o que eu acho, o que eu considero, o que vale nesse videogamezão aqui. Na teoria, vale ou não vale? Tá? Vamos ficar no vídeo até o final pra gente conversar, falar de tudo. Antes, clica aqui embaixo no gostei, pra estar ajudando o canal. Se inscreve no seu novo e ativa todas as notificações, galera. Senão o YouTube não manda os nossos pra vocês. São vídeos aqui todos os dias. Lembrando que a queridinha está na promo, que é a Flix. Quem tem Play 4 ou 5, cara, escolhe a dedo o que quer pra jogar. Tem todos os melhores games de Playstation da atualidade. Do PS4 e 5. São mais de 400 títulos, desde os antigos até os novos lançamentos. Dentro do período, sai e game e entra também. Tá aqui na descrição. Clica aqui pra você acessar. E tem um zap aqui embaixo também pra você tirar sua dúvida lá. Todos os jogos são originais e conectado, tudo bonitinho. Searching. E as promos de abril também estão aqui na descrição. Essa categoria aqui, ó. Com todos os últimos games, lançamentos. Começa pelos lançamentos e vai ficando os mais antigos. Call of Duty, Modern Warfare 3, tudo no melhor custo possível, galera. São mais de 120 itens. Essa categoria também está aqui embaixo. Os jogos mais antigos, Cyberpunk, Balmutante, DayZ. Tem tudo. Confere, tá aqui embaixo. E a Redux Coins, tá? Com Gift Card, Playstation e Xbox. Tem até algum ringue no iFood pra quem procura. Bom lá, galera. Vamos lá. Playstation 3. Ô, consolezão, né, cara? Imagine-se que eu tô sendo um cara que tô pensando em comprar um Playstation 3. E eu não tenho em 2024. Pense como você que tá com essa dúvida. Ah, eu queria comprar. Será que compro? Vale a pena? A questão do vale a pena é uma coisa que eu já vou responder aqui logo de começo. Claro que vale. Claro que vale. E vale muito a pena. Muito. Mas é muito mesmo. Vocês vão entender porque eu não tô exagerando. Porque, cara... Vamos começar. Eu já vou usar isso aqui até como apoio, ó. O PS3 que eu uso aqui. Esse aqui é o travado que eu tenho. O FET. É o mais bonito que eu acho. Então, vamos lá. Vamos começar aqui contando. Cara, o PS3, pra mim, ele foi um dos consoles... Se é que não foi... Na verdade, ele foi um dos. É o PS2 e o 3. Mas o 3 eu acho que foi um pouco mais do PS2 ainda. Essa geração aqui, cara, foi a geração que eu mais joguei em videogame. Foi no Play 3. O PS3, originalmente, ele foi lançado em 2006. Um console de quase 20 anos. Se a gente for ver, né? Praticamente, já, já, já faz 20 anos. E o PS3 lançou em 2006, cara. E teve um lançamento bem conturbado, pra quem não sabe. O PS3, ele foi lançado a um preço gigantesco de 600 dólares na época. Na época que, inclusive, o Brasil tinha um salário mínimo muito mais baixo do que tem hoje. Então, só pra vocês terem noção, o PS3, ele chegou a lançar no Brasil, Anos depois, de forma oficial pela Sony. Em 2006 ele lançou. Mas o Brasil, anos depois, ele saiu aqui como forma oficial. Não sei se foi em 2010. Eu acho que foi em 2010. Que ele lançou aqui oficialmente no Brasil. Certo? Então, de 2006 a 2010, tinha ele no Brasil, mas tinha de importadores. Que é aquele mercado... É o que a gente chama de mercado cinza. Que são pessoas que compram da gringa, importam, etc. E revendem aqui. Pelo seu alto custo da gringa em conversão pra reais. E, inclusive, o fato da canseira do transporte, o lucro, etc. E, claramente, aproveitando vantagem, ele chegou a ser custado até 9 mil reais aqui no Brasil. Tem até uma revista, cara, do Rio de Janeiro, que mostra uma notícia. Que o PS3 chegou no Rio de Janeiro, pela Americanas, por 9 mil pau. Sim, cara. 9 mil conto num Playstation 3, velho. Então, foi surreal isso. Até que a Sony lançou ele no Brasil de verdade, oficial. Aí, onde ele abaixou. Tanto é que foi nesse período que eu fui ter um Play 3. A primeira vez que eu tive o Playstation 3, o primeiro ano, foi 2009 que eu tive um Play 3. Que meu pai foi lá e me deu. Era o Slim mesmo, certo? O modelo Slim. Certo? Tanto que eu não tenho ele mais hoje. Já desfiz. Nem sei o que eu fiz dele. Nem me lembro. Porque agora eu tenho outros dois. Que é esse daqui. E tem outro que tá aqui que eu não vou tirar, que ele tá instalado. Que é o Super Slim. Que, por sinal, a galera é o que mais critica, né? Fala que ele é a atualização mais feia, mais frágil, etc. Pode ser frágil em questão de, como se diz, a estrutura dele. Isso eu vou ficar em razão. Aquela tampa de abrir e fechar é bem mais fácil de estragar. Mas é um console ótimo. Ele é uma atualização, por que que pareça, do Slim, que teve umas básicas melhorias. Por mais que ele seja mais frágil. De durabilidade. A certa forma. Porque o meu que tem anos, tá perfeito. Então vai muito de uso. Questão de header, muda nada. Só questão de algumas breves atualizações do Slim pro Super Slim. O que eu quero dizer é, PS3 Slim ou Super Slim, tanto faz, cara. Vai de você escolher qual que você acha mais bonito ou o que você queira. Certo? Então, voltando. Tive o Slim, não tenho mais. Hoje eu tenho um Super Slim aqui. Que ele é no destravesão bruto. E esse aqui no travado. Funciona de boassa. Esse aqui é o que eu acho mais bonito. E o PS3, vamos chegar nas conclusões. Por que que ele vale a pena em 2024? Na verdade, o PS3 é um assunto assim que, pra mim, ele vai valer a pena. Não é em 2024, 2025. Qualquer ano. Passou um ano, mais outro ano, mais outro ano. O PS3 ainda vai valer a pena. Certo? Então já me adiantando. Porque igual... Você pensar em comprar um Play 3, claramente. Eu acho que você não vai ser mente curta de pensar. Eu quero um Play 3 pra estar atual. Isso aí... Tira o cavalinho da chuva. Porque PS3 pra atualidade, esquece. Eu tô falando. Valer a pena um Play 3? É pra você jogar o que teve lançado nele desde sempre. Desde o começo. E cara, o PS3 pra mim foi uma das melhores gerações de videogames. Foi a geração que mais teve os melhores jogos. Certo? E isso a gente pode dizer. Eu tô com alguns aqui. E é o videogame que eu mais tenho jogo. Não, na verdade, o que eu mais tenho jogo é o 360. Mas é o segundo videogame que eu mais tenho jogo. Aqui é só alguns que tá na minha mão. Tem mais aqui. Só como exemplo. Então assim, pra mim o Play 3 foi um dos consoles que teve a melhor geração de jogos. Jogos que, por sinal, vale mencionar que um dos primeiros aqui, jogava demais GTA 4. Se você quiser jogar um GTA 4, você joga no seu Play 4 ou no Play 5? Não joga. Então já começa por aí. Você tem um Play 4, tem um Play 5? Eu tenho a nova geração. Só que se eu quiser jogar GTA 4, como é que eu vou fazer? No Play 4, PS5, não tem como eu jogar GTA 4. Então, o PlayStation 3 tá aqui pra salvar. Certo? E além do fato de eu ter aquela nostalgia de jogar no Play 3. Certo? Tá aqui o jogo bonitinho, bem preservado. Aí continua. Só exemplos. God of War Origins Collections. Esse aqui é os God of War do PSP. Que a Sony colocou. É a versão pra Play 3. Então você joga esses God of War... Cara, o Play 3 foi o videogame dos God of War, né? Inclusive lançou um... Eu tenho ele aqui também, ó. Não sei se tá aqui ou tá guardado aqui. Tem aqui, ó. Lançou um e o dois do Play 2. Na versão melhoradinha pro Play 3. Então no Play 3 você joga isso. Joga os do PSP. Sem falar os Call of Duty's. Os melhores Call of Duty's. Pra mim, os melhores é esse aqui, ó. Modern Warfare 3. Lançou no Play 3, então eu posso jogar. Você quis dizer jogar no Play 4 ou 5? Não tem. Tá? Então olha as particularidades. Você tem um Play 3, é pra jogar os melhores jogos que você hoje não joga. Ah, mas são antigos. Mas se você comprar um Play 3, você não tá pensando em novidades. Você tá pensando no que é bom, no que te marcou, no que você gosta. Jogos que você jogava na época, por exemplo, não terminou, pegar pra jogar. Jogo que você queria jogar, não jogou. Mano, eu jogo hoje o PlayStation 3 com fluência, pra quem não sabe. Aqui no canal a gente fala sempre de notícia nova, etc. Galera, acho que eu só fico em Play 5. Na verdade, o PlayStation 5 é o videogame que eu menos tô jogando ultimamente. Só pra vocês terem uma noção. Como é que eu tô jogando, pra vocês terem uma noção, é o Play 3 e o Switch. Pra vocês terem uma noção. Então assim, eu vou no Play 3 pensando nisso. Jogar jogos que eu não joguei na época. Zerar, que me prende pra caramba. Muito jogo bom. Ou jogo que eu já joguei e zerei. E amo demais e quero jogar de novo. Tá? Aí aqui, ó. Esse aqui tem. Play 4. Né? Mas enfim. Esse aqui também tem no Play 4. Esses aqui também tem, né? Um Uncharted. Esse é o... Eu tenho um... Eu sou fã de Uncharted. Tem todos. Um do Play 3 foi até o 3, né? Então eu tenho os 3 aqui disco, certo? Esse aqui ainda tem no Play 4. Mas assim. Muitos jogos de PlayStation 3. Você só tem o Play 3 pra jogar. Então você tem uma geração de videogame em pleno 2024. Que é antiga. Mas que tem uma biblioteca fenomenal de jogos, cara. Ó. Tem Metal Gear. Muitos Metal Gear dos antigos. Que só tem no Play 3. Muitos jogos de Play 3 são maravilhosos. Que não tem remake. Nem melhor. Nem versão melhorada pra essa geração agora. Então você pega. E joga. Então assim. Resumidamente. Isso já abriu um leque. Pra vocês entenderem porque realmente o Play 3 vale a pena. Pra galera mais nova aí. Que joga videogame recentemente. Tá nessa de entrar em videogame recém. Ah, eu vou pro Play 4. Tá, eu vou pro Play 5. Às vezes o cara nem era um gamer. Tipo. Porque eu jogo videogame desde quando minha mão cabia num controle. Certo? Meu pai me deu um Play 1zão da massa. E depois eu tive um Super Nintendo. Então eu jogo videogame desde molecão mesmo. Sabe? Então eu amo videogame. Então tem gente que hoje atualmente eu quero dizer. Que é mais leigo. Tá entrando nessa de videogame. Se divertir com isso. Não entende muito. Pega Play 4 ou Play 5. Esses. Especialmente essas pessoas. É os que ainda acham que vale mais a pena um Play 3. Porque o Play 3. É um console que vai se tornar novo pra essas pessoas. Porque aqueles jogos de Play 3. Praticamente 90% ou tudo. Que o cara não jogou. Ele vai jogar num Play 3 como se fosse novo. Certo? Então assim. Entendeu o que eu quero dizer? Vale demais. Cara, um jogo que eu curto muito aqui nesse Play 3. Tem só no 2 e no 3. E no Play 3 é mais bonito. Teve a última versão. Que foi o Viagem Antes do Tempo. É o Sly. Eu não sei se vocês conhecem o Sly. Eu vou jogar na tela. Acho que vocês não devem conhecer talvez. Que é esse jogo aqui ó. Cara. Esse jogo eu sou fã. Demais. Dessa franquia. Teve até o último que foi lançado. Inclusive no Play 3. Tem o Sly 1, 2 e 3. Que lançou no Playstation 2. Aí teve o Viagem Antes do Tempo. O último no Play 3. Só que no Play 3. Eu ainda jogo a versão do Sly 1. 2 e 3. Melhorada no próprio Playstation 3. Versão de Play 2. Ah. Outras coisas que vale mencionar do PS3. Que é top. Demais. É que o Play 3. Ele tem retrocompatibilidade. Inclusive esse modelo aqui ó. Que é o FET. Que foi o primeiro. Tinha o primeiro que foi lançado pela Sonic. Só que ela tirou de circulação. Que tinha retrocompatibilidade nativa. No disco. Você colocar aqui. Inserir disco de Play 1 e Play 2. E girar. Nesse modelo aqui. Que tinha 4 USBs. Não é o caso do meu. Só que mesmo assim. Os PS3 Slim. Super Slim. Tem a retrocompatibilidade. PS1 e PS2. Então você tem um Play 3. Tendo Play 1 e Play 2. Porque. Mesmo de forma digital. Os jogos rodam. No Playstation 3. Inclusive eu faço meu Play 3. De Play 1 e Play 2. Pra vocês terem noção. O que eu jogo aqui. Porque esse daqui ó. Eu deixo ele como enfeite. Ele funciona. Travado. Bonito. Mas eu deixo ele ali como enfeite. Eu uso o Surprise Link. Que eu uso. Tinina. HDzão. 1 tera. Travado de jogo. Certo. Então assim. É Play 3. O que eu falei de vários jogos. Ainda pode jogar o Play 2. E o Play 1 nele. Melhor que se eu ligar o meu Play 2. Se eu tenho um Play 2 aqui também ó. Eu não sei se tá aparecendo. Tá bem aqui ó. Onde eu tô apontando o dedo aqui ó. Eu deixo tudo ligado. Eu gosto demais ó. Tá bem aqui ó. O Play 2. Tá vendo? Então assim. Eu tenho o Play 2. Eu tenho o Play 1. Certo. Tudo funciona. Mas eu uso o 1 e o 2 no 3. Por que? Eu tenho um gráfico do jogo melhor. Porque se eu pegar o Play 2 aqui. Mesmo com esse adaptador aqui ó. Pera aí. Não vai ter a mesma imagem do Play 3 rodando o Play 2. Porque o Play 3 ele já entrega o HD. Então eu tenho essa vantagem. É um ponto positivo você falar do Play 3. Você tá tendo o 3, o 2 e o 1. Olha que massa. Então assim cara. Vale demais. E eu acho que eu falei só o grosso. Só pra vocês terem uma noção. Eu acho que tem muita coisa pra elogiar esse console. E é muito jogo véi. O Play 3 lançou melhores jogos. Dantes Inferno. Cara. Quer ver? Os Tekken antigos. Deadpool. Nossa o jogo do Deadpool também é muito bom. É na geração do Play 3 que tem. O Crys até que tem. Eu tô olhando aqui pros 360 e quantos tem mais. Dave My Cry. Os Dave My Crys mais antigos também. Mano. É muita coisa. Arm of 2 também que é massa no cooperativo. E por aí vai. Enfim. Tá aí o vídeo. Vale a pena um Play 3 em 2024? Em plano 2024? Tá aí a resposta. O que vocês tem a dizer também? Comenta aqui o que vocês acham. O que vocês pensam. Tem Play 3? Pense de ter. E até o próximo vídeo. Falou galera. Foi nóis.